E um outro assunto ontem debatido na sessão também foi o Dia Internacional da Mulher, as ações que têm sido realizadas em Três Lagoas, o que o poder público tem feito também para melhorar cada vez mais o atendimento voltado para as mulheres aqui na cidade. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, que fez inclusive a avaliação da sessão de ontem, foi uma sessão tranquila, sem projetos polêmicos em discussão, o presidente fala então como que está o trabalho do Legislativo nesse início de ano. Estamos aqui encerrando mais uma sessão ordinária, iniciando aí o nosso mês de março, um mês de alusão, de reconhecimento à importância da mulher, onde comemoramos agora no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E é nesse clima de reconhecimento da importância da mulher que a gente quer aí colocar o mês de março, essa representatividade cada vez maior. Tivemos aí o reconhecimento de dois projetos de leis de nossa autoria, um, a evidencialização de um dossiê das mulheres agredidas, para que a gente consiga ter um reconhecimento do seu histórico para poder cada vez mais estarmos abordando e cuidando e protegendo essas mulheres vítimas de agressões. Como que vai funcionar isso? Vai ser recolhido dados, esses dados vão ser armazenados e vão ser avaliados de tempo em tempo, como se, para que você não perca essa mulher do alcance, porque às vezes elas têm dificuldade em aparecer, dificuldade em se manifestar e que a gente consiga de tempo em tempo ter aí uma presença de alguém para que possa estar conversando, estar entendendo se realmente melhorou todo esse cuidado com essa pessoa. Então isso é muito importante, a gente ter esses dados, serão protegidos, para que a gente consiga estar protegendo, mesmo que seja à distância, mas que tenha todo esse entendimento. E o outro? O outro é a nossa Procuradoria da Mulher, que desde a nossa abertura aqui na nossa Câmara Municipal, a gente fez uma porta de entrada, de acolhimento para todas essas mulheres que sentirem a necessidade de vir aqui, de iniciar uma conversa, de apresentar alguma dificuldade que ela vem tendo na sua casa, no seu trabalho, de alguma maneira, para que a gente, a partir daí desse acolhimento aqui na nossa Câmara Municipal, a gente consiga distribuir para a rede de proteção, para que essa mulher se sinta mais segura e que a gente consiga aí cada vez mais extinguir toda essa situação de agressão às mulheres do nosso município. E aqui já tem uma Procuradoria específica para isso que já foi criada anteriormente, inclusive, né? Exatamente. Então é através disso que se torna mais uma porta de entrada para que a gente consiga aí ter e que as mulheres realmente se sintam seguras, que tenham confiança aqui no nosso trabalho, para que a gente consiga protegê-las. Bom, doutor, inclusive no mês da mulher, a gente vê que ainda a maioria aqui dos vereadores é homem, né? As mulheres são minoria ainda e agora tem até uma legislação que determina a participação das mulheres nas eleições. Como que vocês avaliam essa questão da participação da mulher na política? Eu acho isso muito importante. Eu, como médico ginecologista, convivo aí diariamente com todas as mulheres. O meu dia a dia é com muitas mulheres. Eu percebo o jeito de ser, o perfeccionismo, o modo disciplinado que a mulher tem em tratar os assuntos que ali lhe colocam à sua frente. E isso é muito importante. Na minha equipe, sempre eu procuro ter mulheres, eu acredito muito no trabalho. E tenho certeza que quanto mais a gente tiver essa equidade de trabalho, quanto mais a gente diminuir todas essas diferenças entre homens, mulheres, transexuais, que a gente consiga realmente ter a meritocracia do trabalho e da capacidade. Nosso município vai ser cada vez melhor, vamos ter um Brasil mais harmonioso, para que a gente consiga aí ter qualidade de vida. Você acha que esse ano vamos ter mais mulheres participando da política em Três Lagunas? Eu acho que cada ano isso vem aumentando. Tenho certeza que esse ano vai ser ainda maior. Torço para que a gente consiga essa equidade, para que realmente isso se demonstre aí do melhor jeito para o nosso município.